A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, bem-vindos ao Balcony TV São Paulo, aqui no Centro Cultural de São Paulo. E nós estamos aqui mais uma vez com o Michael Walker. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Como eu disse, é um dia especial para a gente, irmão do Johnny Walker. E ele vai estar tocando para a gente aqui algumas músicas do Johnny em memória, já que ele faleceu no começo do ano. Hey Michael, qual música você vai ouvir agora? Então, essa música do Johnny é chamada Last Waltz of the Summer. E é um tipo de lament. Eu acho que ele escreveu no dia em que ele descobriu que Amy Winehouse morreu. Então, ele tem algumas liricas bonitas sobre a perda, sobre a incertidão. Legal. Pessoal, Michael Walker com a gente para o Balcony TV São Paulo. Pessoal, Michael Walker com o Balcony TV São Paulo. E eu ouço o que as palavras que estão perdidos. E eu ouço o que não tem sido. E eu ouço o que está escrito. E meu consciente é lentamente, e eu estou aberto. E eu estou aberto para a gente com o céu. E eu estou aberto com um pouco de desculpas. E eu estou aberto com um pouco de desculpas. E eu estou aberto com um pouco de desculpas. E eu estou aberto com um pouco de desculpas. E eu estou aberto com um pouco de desculpas. Não se fale a mim sobre desculpas. Porque não é que não ser encontrado. Por causa da velha fora de desculpas. E o inimigo está ganhando a guerra. Yes, and still we'll be looking for answers And reasons to open our eyes Cause we are just wastrels and chances Too eager to cut all our tithes And the waves of the ages wash over And we are the dust left behind A people in need of a prophet And seekers with no one to find And no one to find And no one to find Another beautiful song Thank you So, what are you doing in Brazil, man? So, you know, as you said, you know, my brother came over last year He did a tour organised by Vera, a good friend of ours And she spoke to me and said, would I like to come over? Would I like to visit? Like he did So I took her up on the invitation So I spent about seven days I'm here for a couple more I've played at the Sacred Art Museum I've played at the Fabrica de Cultura I've spoken about the work of Keep Streets Live I've done some busking I've played at Sesc in Osasco So I've done so many great things on this tour And it's been wonderful to visit Sao Paulo I love the city, love the weather It's freezing cold in England right now So it's lovely to be here on the balcony You know, in this lovely weather So, but it's been just a real privilege to come and play music In Sao Paulo and connect with the people Just like I said before Thank you very much for your coming That was a big, big pleasure for us To have you here Feel part of Balcony TV family Absolutely Yeah And thank you Thank you very much It's been a pleasure Balcony TV São Paulo Mais uma vez aqui com Michael Walker Esteja acompanhando nossos outros vídeos O pessoal que toca por aqui Música com uma vista